Presidente da Comissão de Função Pública Rússia do Funcionário Público, Sira Atos Servi e Marroto Rodigno. Faustino Cardoso, ator a recomendação e a âmbito de comemoração do Nacional de Função Pública, Badele, Sian e Berralau, segunda-feira, e a Centro Convenção de Lei. Executivo afirma que o Funcionário Público, Sira, precisa ator a profissionalidade e a instituição, Sira, ou em Sá, serve o povo o domínio de Rússia do atendimento. Nós manifestamos o aniversário do Nacional de Função Pública, que é essa oportunidade para o Funcionário Público, e a reflexão no futuro, pela desempenha do serviço e a instituição Ida-Ida-Cnean. A comemoração Ida-Ida-Nê é o âmbito de comemoração do Funcionário Sira Público, e a Fátima Nessan, vice-ministro do Assunto Parlamentar, a Dereito Hugo Mous, em Coraza Funcionário Público, Sira, atua tudo. Prestação serviço ao máximo, onde contribui para o desenvolvimento nacional. A celebração de Função Pública rotativa é importante. O desafio ao meu colegas do Membro do Governo Sira, é que a presidência da Comissão Governadora, é que é importante, realista, o Funcionário Público, é que é uma solução. O OCE vai buscar ativar, 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 ativar instante, mas vai buscar discussões, discussões críticas para a solução. O número de funcionários é demasiado. No Nemos e a comemoração, o Membro do Governo Sira lança o sistema SIGAP Netfone no cartão, onde oferece para o Funcionário Público Sira, no Mós faz o prêmio para o Manang Nain Sira, durante a competição. Entretanto, tu irifenebedada o seu Membro do Governo Sira, Tina Noin, Ministério do Assunto, Combatente e Libertação Nacional, Maxai, Comissão Organizadora, para a celebração, Lourão Nacional, Função Pública. Ernestina Gui, Nolandino Pacheco, para a RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. O comentário é no fai tuta na mídia social Sira Selec.